O Empretec foi um importante divisor de águas na minha vida empreendedora. O dia que eu aprendi as atitudes empreendedoras que me levariam a atingir meus objetivos, as minhas metas. E é muito importante dizer que isso fazem 21 anos e ainda hoje eu aprendo com o Empretec. Ainda hoje eu preciso entender que o empreendedor precisa aprender sempre, porque o caminho do empreendedorismo não tem fim. É um começo, é uma estrada sem chegada. É importante dizer que a colaboração do SEBRAE e do Empretec, uma ferramenta fomentadora do empreendedorismo, é a coisa mais importante da contribuição do Estado junto ao empreendedor independente. porque a gente só recebe cobranças negativas daquilo que vem do Estado. E o Empretec e o SEBRAE é a cobrança, eu diria, que alavancadora para ir para frente. É do Empretec, é do SEBRAE, é que vem a mola propulsora para o empreendedor não desistir, para continuar. Então eu incentivo muito a quem não teve oportunidade de fazer o Empretec, o que eu faço? Empretec.